Desfila também, nosso assistente Gidon, por favor, para uma salva de palmas para o Gidon, galera. Vai, Gidon, está presente. Nossa assistente das fichinhas. Fernandinha, então, faz você o Grupo B. Vamos lá, melhor comissão de frente. Grupo B, Independente de Eucalipto, Felipe da Silva Santos, Mocidade da Praia, Mocidade Serrana e União Jovem de Itacipá. Esses foram indicados. Abre a fichinha, vamos ver quem foi o campeão, Fernandinha. Não tem do Terol, só tem a sua fichinha, Fernanda. Quem foi o campeão desse ano? Melhor comissão de frente, Mocidade da Praia. Salve, salve, Mocidade da Praia. Tem o nome do Coréu, professor? Tem, o José Elidio Neto. Cadê? Se você ganhar, eu quero tirar. Por favor, eu falo com o representante da Mocidade da Praia para receber o troféu em nome da Comissão de Frente. Enquanto o representante da Mocidade sobe, vamos para o próximo quesito. Comissão de Frente, Grupo A. A gente vai começar direto com as comissões. Quem são os indicados? Andaraí, coreógrafo Jorge Falcão. Chega mais, coreógrafo Atório Carlos. Chegou que faltava, coreógrafo Jorge Michael. E São Torquato, coreógrafo Giovanni Carlos. Vamos ver quem foi o campeão do ano. E mostra, vai, vai. Chegou que faltava, Jorge Michael. Chegou que faltava, Jorge Michael. Parabéns. Jackson, cadê o troféu do Jorge? Nossa, se tem de palco, está devagar. É porque a Yamara está cheia de aparecidista aqui atrás. Você não tem noção. Não queria ter o pé de ter. Então, parabéns, Jorge Michael, que vem aqui na frente tirar foto. Enquanto, aguarde aí, Jorge, então, para a gente não perder muito tempo. Porque, ah, chegou, chegou. Então, já esse é o maior próximo quesito. Parabéns aí, Jorge Michael, comissão de frente. Vamos lá, próximo quesito, Fernandinha. Vou fazer de bloco para agilizar. Vamos lá. Melhor, agora a gente vai, melhor enredo, grupo A. Enredo, grupo A. Vamos ver quais foram os enredos. Chega mais. Chegou o que faltava. São Torquato e Unidos de Barreiros. E vencedor do Faixão de Ouro 2019 foi? Rá. São Torquato. São Torquato de Bar em Bar. Uhul. E o representante da São Torquato. É, por favor, o representante da São Torquato. O Bar e o Sonho, terra de todas as gentes. Esse foi o enredo da São Torquato 2019. Campeã do Carnaval e também de melhor enredo do grupo A. Recebendo aí das mãos do nosso partner Jackson. O troféu Faixão de Ouro 2019. Agora, Velha Guarda. A Velha Guarda, eu costumo dizer que não tem melhor nem pior, né? São todas lindas e maravilhosas. A gente só faz uma homenagem. E elas são organizadas. São organizadinhas. Então vamos ver os indicados da Velha Guarda, grupo A. São eles. Andaraí. Chega mais. Chegou o que faltava. A Velha Guarda e São Torquato. E a Velha Guarda campeã do grupo A foi... São Torquato. A velha guarda é a velha guarda do grupo A. O representante da São Torquato, por favor. Ela já está vindo. Ela já está subindo ao palco. Maravilhosa. Uma vez aqui. Um jato já está vindo. Recebendo aí o troféu. Faz ou de ouro em 2019. Tirar uma foto aqui no meio bonita, por favor. Ele está vindo no meio, Armando. Ele está vindo no meio. O Jackson, nosso pastor, posiciona o pessoal no meio para o todo o propósito de ir a foto. Fernandinho, o próximo quesito é a Velha Guarda também estar com a fichinha aí? Não. Se não, cadê Guedoni? Nós somos as fichas. Guedoni, cadê as fichinhas? Vamos lá. A gente não sabe o resultado, não. Tem que ser tudo nas fichinhas. Olha, se eu sair daqui lixada, eu peço. Aqui, ó. Fernandinho, a Velha Guarda, por favor. Vamos lá. Vamos lá. A Velha Guarda. Tinha que pegar, né? Moçadão Unidas da Glória. Novo Império. Unidos da Piedade. E Chucutuquara. Tchau, tchau, tchau. Vamos ver a melhor Velha Guarda. Unidos de Chucutuquara. O Jackson está fazendo um papel de modelete bonito. O Jackson está fazendo um papel de modelete bonito. O Jackson faz um Zé, tio, por favor. Vamos, Marilta. Vamos, Marilta. Pode gritar, Marilta? É. É louco aparecidista. É muito grande. Gente, eu preciso de mais palavras. Eu não consigo... Agora gostei. Ok, Marilta? Para cima e para embaixo, para te falar, mas para mim. Muito obrigada. Mas, eu estou aqui para apresentar a pessoa que fez o maior humorinho no Carnaval Capixá. Ninguém aguentou. Ninguém aguentou. Tinha gente que ria, tinha gente que chorava e ela não estava nem aí. Eu acho que eu vou passar a faixa de aparecidice para a Clarinha Girão. Quem viu essa menina desfilando, não se contém, porque a emoção foi total. Clarinha, que é a Marilta. Clarinha, que é São Corbato e a Ana Leite do Cê. Clarinha! 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 Não, não quero falar. Palme! Boa noite! Boa noite! Gostou de desfilar na São Torquato, Clarinha? Muito! Muito? Muito! A Clarinha foi a sensação da São Torquato, quando ela entrou abrindo a avenida, né? Já levantou a galera, já levantou a galera, então, por esse motivo que ela foi homenageada pelo Vesão de Ouro, por ter sido a grande destaque da Independência Autorquato, que levantou a galera, então, vamos levantar também agora uma salva de palmas para a Clarinha! Aplausos! Clarinha! Aplausos! E bem nesse meio de São Cosme, São Caminhão e as crianças, a gente oferece, em nome de todas as crianças do samba, em nome de toda a raiz que faz de nós carnaval Clarinha!